Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um K-Tecno 1.6 8 válvulas flex Veículo do Anjo 2009 Para-choques na cor Paróis de milhas Aro 13 com perfil do pneu 16570 Carro muito bem conservado, já vem com calotas, manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Possui vidros elétricos, travas elétricas, alarme Veículo duas portas Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça Direção hidráulica Vou dar o painel pra vocês verem Esse é o painel do veículo Possui CD Player com MP3 Com entrada auxiliar Abertura interna do porta-malas Ar quente, ar condicionado e desembaçador traseiro Câmbio de 5 velocidades Veículo ideal pra você que está buscando um veículo Econômico Que ofereça uma excelente relação em custo-benefício Que seja ideal pro dia a dia Mas pra você que não abre mão do conforto da direção hidráulica Do ar condicionado Com certeza o carro vai te atender muito bem Vou mostrar pra vocês o porta-malas Essa versão também possui black light E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar E isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Incentro de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Tá aí Ford K, Tecno, só aqui na Classific Carro Nosso endereço é rua Carina Florencia, 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é vocedecarro.com E o nosso telefone é 019-3243-6665 Essa é a Classific Carros Negociando veículos e fazendo, amigos Vem pra loja, vem! Vem pra loja, vem!